Olha, esse assalto aconteceu ontem por volta das 14 horas e 16 minutos aqui na Rua da Pissarra, no bairro do Diogo, na cidade de Pedreiras. E ele foi todo filmado por câmeras de segurança do estabelecimento comercial. E como mostram as imagens, os dois elementos chegaram e pararam próximo onde aquela motocicleta está estacionada. O garupa desceu, veio caminhando até o estabelecimento comercial e com a arma em punho anunciou o assalto. Uma mulher que estava no momento no caixa foi obrigada a colocar o dinheiro dentro de uma sacola e entregar ao meliante. Logo em seguida, ele se retirou, tomou o caminho de volta e os dois saíram tomando o rumo ignorado. O caso foi registrado na 14ª Delegacia de Polícia Civil na cidade de Pedreiras e também a polícia militar tomou conhecimento do assalto e começou a realizar diligências. E através de denúncias anônimas, prendeu um dos suspeitos em uma escola, na escola Janoca Maciel, no bairro Novo Seringal, aqui na cidade de Pedreiras. Inclusive, as imagens das câmeras de segurança ajudaram bastante no trabalho da polícia e também na identificação dos suspeitos. Você observa que realmente ele chega tranquilamente, aponta a arma em direção à mulher e anuncia o assalto. Inclusive, a polícia ainda continua realizando diligências para tentar pegar o outro elemento, ou seja, o que estava pilotando a motocicleta. Esse assalto aconteceu aqui no bairro do Diogo, na cidade de Pedreiras. Olha, saindo lá do local onde aconteceu o crime, a nossa equipe de reportagem se dirigiu até aqui a 14ª Delegacia de Polícia Civil, aqui na cidade de Pedreiras. E encontramos aqui um dos policiais que foi responsável pela prisão do principal suspeito de ter cometido esse assalto, que é o Sargento Denis. O Sargento Denis fazia parte aí da guarnição que tirou esse elemento de circulação. Sargento, como se deu a prisão desse suspeito? Mais uma vez, eu quero agradecer à população. Nós, sem a população, nós ficamos a uns 50% a 80% do nosso efetivo serviço. Então, quando a população nos ajuda, fica fácil. Fica fácil para nós debelarmos o crime. Então, o crime acontece e acontece. Mas quando nós temos a ajuda da população, nós vamos com certeza debelar situações que nem foi a situação desse crime. Porque a pessoa passou a informação para nós, sabia onde ele estava. E nós fomos lá e efetou uma prisão com o maior sucesso. Sob o comando, o nosso capitão Vasconcelos, que estava no comando. E eu, justamente como auxiliar dele e o soldado Medeiros, fizemos essa condução. E apresentamos eles aqui sem nenhuma alteração, sem nenhuma lesão. Graças a Deus. Sargento, o que a gente pode observar, tem até um ditado popular que fala o seguinte, contra fatos não há argumentos. As imagens das câmeras de segurança, eu creio que foi fundamental para a polícia também chegar até esse elemento. Pois é, Ricardo. Graças a Deus. As pessoas têm que pensar na questão de invertir na sua segurança. Então, a pessoa ter uma câmera no seu estabelecimento é muito bom. Então, a orientação que a gente dá para as pessoas, assim como na questão da segurança pública e também como auxílio, como as ferramentas, temos uma câmera. Se não tivesse essa câmera, a gente não ia saber quem era o elemento. Na hora que a gente viu, a gente ficou bastante conhecido, conhecido das guarnições. E nós, ficou mais fácil. E as pessoas nos ajudaram e nós fizemos essa condução e apresentamos aqui. No momento, estamos sendo ouvidos aqui para lavrar o devido fragante. Tá certo. Conversei com o Sargento Denis, que faz parte da guarnição, que tirou esse elemento de circulação. E nós também conversamos com o delegado regional, já que o suspeito foi trazido aqui para a delegacia regional. E nós conversamos com o delegado Diego Maciel, que dá mais detalhes a respeito do procedimento que será feito a respeito deste caso. Veja só o que o delegado diz. Na verdade, é mais um fato criminoso que ocorreu na nossa cidade, mas que houve uma resposta imediata. Eu aproveito o espaço para parabenizar o belo trabalho que a Polícia Militar vem fazendo aqui na nossa região. Então, de forma imediata, conseguiram prender o indivíduo que entrou no estabelecimento. Também estamos concluindo esse procedimento. Ele está sendo autuado por roubo majorado. Será encaminhado ao presídio. E eu tenho certeza que muito em breve o condutor da motocicleta também será preso. Então, eu tenho que ressaltar novamente o belo trabalho que a Polícia Militar está fazendo aqui na cidade, uma vez que todos os casos que ocorreram, todos os fatos que ocorreram durante o final de semana, durante a semana, tiveram uma resposta imediata. E isso é essencial para que todos esses indivíduos, esses infratores, eles percebam e tenham a noção que, se eles praticarem um fato, não vai ficar impunha. Obrigado. Obrigado.